Juliette, maravilhosa, bem-vindo ao Lady Night. Obrigada, meu amor. Sempre quis estar aqui. Agora eu tô um pouco com medo, mas... Com medo de mim? Imagina, meu amor. Lumen autorizou. Que bom que você tá aqui. Eu posso te chamar de o maior fenômeno midiático, pós-moderno, contemporâneo... Ou você não entendeu o que eu falei? Mais ou menos. Posso chamar só de Ju? Pode. Ju, por favor. Apenas Ju. Apenas Ju. E aí, você chegou aqui fora, depois do Big Brother. Me entretenha por 45 minutos. Quê? Nada. Você... Você tá feliz porque você descobriu que nunca esteve sozinha? Ou ficou um pouco triste porque vai estar sozinha? Eu não gosto de ficar muito sozinha, não. Eu sempre gostei de ficar com muita gente, então... Não é um problema. Ficar com muita gente... É, também. Também, né? Nos dois sentidos. Ah, eu sabia! E depois do Big Brother, você foi pra casa da Anitta, que também é um Big Brother, né? Que tem 101 ex-namorado, um David Brasil, numa mesa de sinuca nu, mostrando as bolas como se fossem o alvo da sinuca, quer dizer... Não, não, eu não peguei essa fase, não. Na pandemia, ela também tá lá em Miami, tá tudo quietinho, então eu peguei na fase tranquilidade. Mas tem um quartinho lá da... É o que eu tô dormindo com a minha mãe. Ah, no quarto da putaria? Aliás, a minha mãe agora não tá, mas passou um grande tempo, assim. Tinha uma gaveta lá, quando ela ia pegar eu... Não, essa gaveta não. O que que tem lá naquele... Tudo. Tudo, de todos os tipos, todos os tamanhos, cores. Que isso, gente? Mas é... É reutilizável? Não! Ela me deu um novo, um presente. E aí é meu, o dela fica lá, o dela é dela, o meu é meu. A gente separa pelo menos isso. Sim, gente, lógico. Amigas que tem tudo, mas a piroca é de cada um, não é mesmo? Pois é. Agora, você entra no Big Brother, você até acha que você pode fazer sucesso, mas você imaginou que fosse fazer tanto sucesso assim, ou achou que fosse tipo o Bambam, que ganhou e depois a própria camisa regata dele, rejeita ele porque não aguenta mais? Exatamente. O máximo que eu cogitei que poderia acontecer era eu ser uma subcelebridade, que pra mim seria ótimo, fantástico, e fazer umas presenças VIPs. E tchau, feliz para sempre. Era isso que eu planejava. E... Era o máximo. Eu não cogitei tanta coisa. Mas você queria fazer sucesso? Não, eu queria dinheiro mesmo. Então, por que você escreveu no Big Brother, não jogando uma loteria? Exatamente. Era como jogar numa loteria. Eu achava massa, achava bonitinho, engraçado, assistia. E aí eu fazia o meu corre de um lado, estudava e trabalhava, e eu dizia, ah, mas a loteria, como eu não jogava na loteria, eu fazia a inscrição do Big Brother. E você percebe que hoje em dia as pessoas se aproveitam da sua fama pra ganharem seguidores, como o próprio Neymar! O próprio Neymar! Quem é o seguidor em cima de Juliette? Também acho. Eu acho que ele tem poucos seguidores. Ah, gente... Eu acho que ele me usou, me usou pra ganhar biscoito. Né? Vai ali, não? Oi? Vai ali? Vou ali? Não, não acho que... Você ganha o Neymar, não? Não, tô de boa, sou amiga de bro. Amiga da Bruna? Ah, tá amiga da Bruna? Não, assim, quero ser, entendeu? Então, deixa ele lá. Tô brincando, corta, eu nem sei. Não, gente, eles já terminaram, voltaram, acabaram de voltar. Acabei de saber que voltaram aqui. Pois é, não sei, vai aqui, né? Melhor não arriscar. Agora, você disse que você não tá se reconhecendo, não reconhece algumas atitudes suas, como mãe, como filha, como pai, como enteada. Você, em algum momento, se pegou deslumbrada? Não, não deu tempo ainda, é pouco tempo. E eu acho que eu fiquei famosa depois de 31 anos, então eu já vivi muita coisa. Acho muito difícil eu me deslumbrar com... Com fome, com dinheiro. Com fome, com dinheiro, não. Eu acho que não. Em nenhum momento você falou, caraca, eu tô agindo diferente, sua mãe entra, você fala, que foi, querida? Não tem isso. Não, eu sempre fui chata, eu sempre fui chata. Então, que bom que a minha equipe são meus amigos. Tem um ou outro que não, mas eles já sabem que eu sou chata. Então, se eu digo assim, ah, se eu fico braba ou faço qualquer coisa, eles vão entender porque eu já era antes, continuo depois, não é por fama ou por dinheiro, é porque eu sou chata mesmo. Você tá se reassistindo, né, na Big Brother? Comecei, mas deu uma paradinha aí. Chegou em que episódio? Eu cheguei no primeiro paredão. O da Kerr, que ela saiu. Ah, como é que ela é? Ela existe, não? Ela tá aí nas redes, a galera tá curtindo. Eu acho que foi até bom, né, ter saído antes, porque a galera saiu, não foi muito bom, não. É, ele foi um babado. Não sei. Mas fala que eu não sou idiota de não tocar nesse assunto. É um risco. Eu queria fazer algumas perguntas sobre o que você já vivenciou depois da fama. Já recebeu mensagem de ex-BBB pedindo desculpa? Várias. Muitas. Ah, eu tiro até minha calcinha, quem? Quatro. Quatro, é? Textos. Muito grandes. Aqueles áudios que depois lança a temporada na Netflix? Áudios, textos, áudios, e tá tudo bem. Eu desculpei. Você desculpou? Desculpei. De verdade? Porque, pra mim, eu sigo mais leve. É melhor. Que são? Ah, posso falar? Pode falar. Eu acho que... Gente... Eu posso falar, Té? Não, não. Elas não são permitidas de ficarem mais... Não vem televisão, não. A gente cortou a televisão delas. Não, eu acho que ela chegou a falar a Viih Tube, a Sarah, o Gil, e... Ixi, eu não vou lembrar direito. Lumena? Lumena falou pessoalmente e falou depois, também mandou mensagem. Com o dedo na tua cara, me desculpa, querida, me desculpa. Eu estava errada, que essa merda é teu. Você já recebeu mensagem de Celton Melo? Já. Já, várias. Com algo a mais? Não, nada muito, não. Mas um áudio, quando ele mandou um áudio, ei, parou, a brincadeira. Áudio, não. Áudio, não. Você é um pouco lerda, né? Eu? É. Nada de lerda, minha filha. Eu sou danada. Eu já peguei o Celton, sabia? Foi? Agora, tem um que tu pegou, eu queria muito, mas ele não me respondeu. Ele é casado comigo, a gente tem uma filha. Pode falar? Pode. Quem, quem? O Thiago. York? Estou namorando com ele, Tatá, abre o jogo. Eu chupei o pau dele, não ponha coisas na minha boca. Foi um dia, uma quinta-feira, que eu estava em jejum. Então, pois é, eu mandei oi sumido. Se ele estiver namorando, me perdoe, eu não sabia. Nunca me respondeu até hoje. Mas é bom ali, sabia? Hã? Ali é legal. Pois é. Ele é sensível, tá? Ele te come, chora, toca violão. Ele é assim. Sério? Eu gostei, gostei. 47 por 2. Mediano, feliz mediano. Brincadeira, Thiago. Você já achou que Luan Santana estava te dando mole? Já. Já achei. E aí? E aí? Que bom. Bom pra ele, querido. Que bom, não. Mas é gata Luan Santana, né? É, já conversei, já tive uns mensagens. O problema é que eu começo a paquera, mas eu não avaluo, entendeu? Não está dando muito tempo, os horários, não sei o quê, é sempre uma correria, e eu estou muito chique. Quem é que eu der uma olha pra você? Eu só chega na hora? Eu vou dando uma olha pra você, eu vou marcando, eu vou seduzindo, você chega na hora, tira o sutiã e fecunda? Pode pular essas etapas, já avalou que o final está ótimo. Gostei, Luan Santana, né? Tu viu o clipe? Não tive interesse. É, era um beija-beija, a menina, tipo, uma atriz belíssima, ficou lindo o clipe, mas eu não saberia encenar e nem ficaria toda aquela pegação ali. Ainda não estou nesse grau de... de... de artista, não. Já conheceu algum famoso que você admirava e depois viu que era chato pra caralho? Sério? Já. Tem um povo que não bate bem das ideias. Tem um povo que meio que fala nada com nada. Eu já não falo muito certo, tu também não. A gente já não tem um juízo... Mas tu ainda... Obrigada. Obrigada, eu estou satisfeita com a entrevista. Tu ainda dá pra entender, assim, se prestar atenção, mas tem gente que viaja demais e eu fico... Enfim, já. Ator? Não quero falar. Ah, só uma sílaba! Músico, músico. Músico? É, da música, da música. O Wesley Safadão? Não, o Wesley Safadão é de boa. Da música? Mulher, pare, vá, se aquete. Ah, eu vou ficar até o final. Tu quer me ferrar. Qual o nome do cantor chato pra caralho? Não pode ser mulher. Qual a cantora chata pra caralho? Você já viu algum... Deus me defenderá, eu não digo nunca na minha vida. Já viu o Pau famoso? Quem? Pau famoso. Pau famoso? Pau famoso? Pau famoso? É. Ô, pai! Pau com seguidores, não? Ai, Jesus. Peraí, até que eu tô nervosa. Pula essa pergunta. Ok. Isso é um sim, né? Isso é o nosso famoso sim maravilhoso. É um sim, é um sim. Não vai perguntar. Eu te imploro por tudo que vai... Eu te dou minha filha. Não, 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 não. Cara, eu só quero saber uma... É mentira. Tu gosta. Eu sabia que tu ia ficar desesperada. Tem vontade de ser amiga de Sara? Não disse qual? Para cocheque? Não, eu quero bem. Quero... Bem longe daqui. Não, eu quero bem e tal, mas eu acho que... Amiga, amiga, não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e acreditam em mim. Então, colega, sim. Colega, ok. Colega, pateia num outro estado. É. Amiga, já tenho. Já se masturbou na frente do espelho. Desculpa, essa não era pra você. Agora, você... Eu já ia... E você... Se... Ah, já? Ah, na frente do espelho, não, né? Na frente da galera? Vai, pronto. Você tem medo da escassez ainda? Medo de ficar pobre? Não. Não dá mais, né? Não. Tenho que me esforçar. Caraca, tenho que me esforçar e chora 90% do povo brasileiro. Porra, por que que eu sou de economia? Por que que eu sou deus 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 a perna? Você é de brigar? Você lá não foi de brigar de discutir? Eu sou, muito. Eu sou briga... Assim, eu brigo quando vale a pena. Normalmente não vale, mas se... Sabe o quê? Eu queria entrar no Big Brother só pra discutir. Você brigaria comigo, um minutinho? Já que eu não briguei muito, vamos brigar agora. Esse é o quadro Roleta de Treta. Caraca, esse salto aí... Caraca. Caraca, o meu salto é tão maneiro, meu irmão. 70 reais, meu tênis. Vai. Tudo emprestado, amigo. Pelo menos é teu, vai. É, o primeiro motivo é... Encontraram três pentelhos no nugget de vocês. No nugget. Minha amiga, que porcaria é essa? Um pentelho no nuggets, cara. Olha só, esse pentelho é do Fiuk, não é meu. Ele cortou, eu peguei e eu fui cozinhar, meu irmão. Eu não tenho culpa. Esse pentelho é cacheado do Fiuk, era liso. Meu amor, todo pentelho de cu é cacheado. Só me desculpar. E eu vou dizer uma parada, cara. Você conhece todos os cuis? Cara, modéstia a paz, sim. É? Os famosos, sim. Ah, conhecedora de cuis agora. Sim, eu sou conhecida com o meu conhecedor de cu, tatacu. Qual problema, cara? Você humilha os outros por ter um conhecimento específico, meu irmão. Ok, ok, achei que fomos a um bom lugar. Vamos ao próximo. Alguém fez xixi no ofurô. Juliette, fez xixi no ofurô? Eu fiz. É, tudo bem, Juliette? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava tomando banho aqui e aí eu dei um gole pra ver se era urina e era urina. Dei outro gole, tomei três litros de urina pra verificar se era urina e realmente era urina. Você urinou no ofurô? Urinei, urino de novo e se reclamar eu faço xixi no seu tapete. Olha só, Juliette, na moral, eu já bebi esfurina. Minha filha, o ofurô é pra tomar banho, é pra beber água. Vá num bebedouro. Por quê? Você é privada pra quê, então? Pra tomar banho? E tu bebe água da privada? Às vezes sim, às vezes. Não tem tempo de chegar na reladeira. Ok, tivemos um outro bom momento. Tatá utilizou a calcinha de Juliette pra coar o café. Minha filha, minha calcinha não é coador? Você é louca? Olha, coador com certeza é. E eu vou dizer uma parada, cara. Eu sei que você tem uma vulva descafeinada e eu tava afim de tomar um café específico. Sim. Sim. E eu peguei a sua calcinha que já tava com um pouco de borra, confundia com o pó do café. Mentira. Senhora. Mentira. Senhora. Eu vi você com a parada ali e eu confundi, cara. Problema seu. Assim como eu usei a cueca do Gil pra fazer um risoto. Esse foi o roleta de treta! Agora, você parece ser predestinada ao sucesso. Tudo que você faz é um sucesso, você tem muito carisma, você é muito autêntica. Não é à toa que você chegou num lugar muito rápido, que mesmo em outras edições, ninguém chegou. Você sempre imaginou que você fosse fazer sucesso? Você sabia que você tinha alguma coisa especial? Não. O que acontecia que eu era carismática, no salão, por exemplo, onde eu trabalhava, eu e minhas amigas, as clientes se prendiam muito nas minhas histórias, elas ficavam... Elas me achavam hilária. Elas iam maquiar no dia, no outro final de semana elas iam só pra conversar comigo. Eu contava uma história. E ela, Juliette, e aí aquele paquera? Deu o quê? Não sei o quê. E as ministérias de Juliette, quando tu não vem pro salão, elas ficam... Cadê a Juliette? Cadê a Juliette? E aí eu sabia que eu tinha esse carisma de prender a atenção dos meus amigos. Quando eu tava numa mesa de bairro, eu sempre era a que fazia piada, a que virava cachaça, não sei o quê. A mais carismática, mas nunca como fama. Só com relações, assim, interpessoais. E seus amigos achavam que você, se fosse pro BBB, iria ganhar baseado nisso? Baseado em baseado, baseado em alguma coisa? Tudo que aconteceu no BBB, absolutamente tudo, a gente previa. Tudo. A minha amiga, por exemplo, a gente... A que mora comigo disse, Juliette, quando eu me inscrevi, só tem duas hipóteses. Uma, ou você sai na primeira semana, porque as pessoas vão pegar ranço de você, ou você ganha. Não existe outra hipótese. E eu tinha esse sentimento, ou você me ama, ou você pega ranço. Eu sei disso. E todo mundo falava isso. E a minha amiga falou, Juliette, chega lá, não fique com brincadeira com o menino, porque você não tem intimidade, você fica com brincadeira, depois o povo pensa que você tá apaixonado e vai dar merda. Foi dito e feito. Cheguei lá, eu, carne e um, efeito idiota. Aí, minhas amigas daqui fora, ela disse, eu vou matar, a única coisa que eu disse pra ela não fazer, ela fez. Enfim, mas sou eu. Eu sou efusiva, às vezes. Fofa. Por isso você ganhou, né? Meu copo da água é? A gente não tá trabalhando mais com água. Que pena. A gente não tá mais de respeito pelos convidados. E a avô cidade falou, toma logo agora que lá não tem. Você quer? Aqui, ó. É só pra você, eu fico nervoso. Esse papel higiênico. Tá. Isso aí não é água não, é álcool gel. Não, esse que eu vou usar só pra limpar. Tá, tá. Muito bom te ver de novo. Eu só tive três. A gente nunca se viu. Três vezes. A gente ainda se viu alguma vez? A gente nunca se viu, né? A gente nunca se viu. É muito engraçado como é que apaga os negócios da cabeça. É. A gente dormiu quase. Então você não tem um pau marcante. Não cheguei, a gente não chegou a nada disso. Foi beijo só. O Pê, pra onde vai essa história que não existe? Vamos ver. Eu fui num show em São Paulo e aí você fez uma apresentação, é um naqueles, é... É... Não é cooperativa, não. Quando a gente faz um show pra uma empresa, é o quê? Porra, taxista? Corporativo. Corporativo. E aí eu fiz o violão pra você. Duas vezes você ainda fez o negócio, eu fiz uma música na hora lá e era isso. E aí eu ganhei 150 reais ou 200 e... E vocês estavam ganhando 30, 40, enfim, coisa grande e a era, tava começando. E a gente se conheceu ali, pô. A gente se conheceu ali. Preocupada. Rafa, você tá bem pra dirigir? Você vai voltar tranquilo? Eu tô preocupada. Eu vou te ligar amanhã pra ver como é que você tá, pra acompanhar. Em que momento que a medicina vai intervir? Mas vamos ver. Mas vamos ver. Você é um cara muito solar. Você é um cara muito genial. Todo mundo é apaixonado por você. Você é um cara que na luz certa... Na luz certa? Na luz... Isso é real mesmo. Eu tiro muita foto na frente da luz do camarim. Isso. Porque na luz certa eu funciono. Funciona. E agora? Ah, delícia! Complicado. Foi esse mesmo grito que você falou. Gostei. Mas é verdade. Ah, para que eu vou colocar um moletom só me dormir. Que isso, gostoso. Você é sensual. Você sabe conquistar uma garota, né? Sei. O jeito que mexe o pescoço diz muito. É? Gostei. Mas você é um cara que na luz certa? Na temperatura ambiente? Quando a última gota do orvalho cai e beira o último urso, você é um cara extremamente, quase, bastante, meio atraente. Sim. Uma pessoa que muita gente ficaria. Muita gente ficaria. Não sei se são pessoas que eu conheço, mas não posso estar aqui. Mas pessoas... Mas pessoas... Não sei se são vivas. Não sei se são brasileiras. Caralho. Não, é verdade. Você é um cara muito genial. Obrigado. É isso, tá? Você também é muito maravilhosa. A gente falou para o telefone hoje, eu falei para você que será... Não, você é incrível. Falei hoje. Agora a gente conhece seu lado maravilhoso, incrível, gente boa. Qual é o lado ruim? O lado do Portugal colonizador. Ah, lado ruim? É, vamos ver. É, eu acho que às vezes eu sou chato. Dentro de casa eu fico fazendo piada o tempo inteiro, eu não consigo parar. Então, para mim, as filhas já deu já. As suas filhas, as suas enteadas, né? As minhas enteadas é que eu já peguei o pacotão quando eu casei. Como filhas? É, como filhas. Quando eu conheci minha esposa, uma tia de dois anos e cinco anos, agora... Dois anos e cinco anos, sem ver o plano medição. Dois anos e cinco anos. Ah, tá. Uma tia de dois e cinco. Uma tia de dois são duas meninas. Dois e cinco, hoje dezesseis e a coisa. Sete e dois e dois vão sete, quarenta e sete e setenta e dois. Legal, são duas senhoras, duas idosas. Agora é impressionante como é que todo mundo gosta de você. Pessoas que a gente nem sabia que tinham sentimentos como o William Wack gostam de você. Pessoa que a gente já tirou do mundo. Você acha que você é essa unanimidade? Você se reconhece com essa terceira via que pode unir o Brasil? Eu sinto que acho que eu e o Padre Fábio de Mello. Pode chamar duas pessoas também aí. Legal. E o Padre Fábio é um cara incrível. Nossa, eu amo o Padre Fábio em todas as esferas possíveis. É um cara querido, carismático, engraçado, malha, bonito, inteligente. Que carinha? Caralho, o que que eu falei? Que que é isso? Veja aí, veja aí, veja aí, desculpa senhor, desculpa, não dá nada não. Mas você é um dos poucos representantes dos cariocas maneiros. É? Que são Zico. Nossa, o Zico é muito legal. O Zeca Panodinho. O Zeca. E Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, que é Gaúcho, né? Mas você vê. Até pegamos um Gaúcho pra ser um carioca maneiro. Pra ser um carioca, a gente... Você é um cara... Me diz o que que te irrita. Você é essa pessoa que... Obrigada, querida. Eu quero saber se algumas coisas te irritam ou não. No quadro, tá legal mesmo? Você se irrita com uma pessoa que larga o carrinho de compas na frente da boca do caixa e vai pegar só um negócio? Ah, me irrita. Mas eu já fiz muito também, tenho que confessar. Mas me irrita um pouco. A pessoa que não deixa também é chata, porque ela tá com um saco de pão às vezes na padaria. Eu tô com um saco de pão e a pessoa tá cheia de coisa. Deixa eu passar rapidinho antes de passar o seu. E a pessoa não deixa. Ela te olhou e não deixou. É uma troca, né? De olhar que a gente tem. É uma troca de montadoria. Você tá com uma coisa. Você tá com seis e não passou ainda? Poxa. Poxa, você vai deixando aí você sempre com um. Você fica no final, a pessoa que tava com vinte, tava com uma coisa que era tua, que era melhor que não fosse, né? É melhor que não fosse. Com certeza. É melhor que não fosse, mas eu vou embora no mercado. Então a gente se entende de uma conversa que nem existe. Uma pessoa que interrompe uma conversa... O quê? Uma pessoa... Sabe aquelas pessoas de rua? Nossa. Que do nada chega e fala, gosta de poesia. Você fala assim no teu... Sabe essa pessoa? Sim. Interrompe querendo te apresentar uma poesia? Às vezes no caos. Tipo, aconteceu com o Gregório uma vez uma história que ele pegou... Ele entrou no avião errado. Normal o Gregório, ele entrou no avião errado. Trabalha comigo, por favor, Gregório não bebia. Entrou no avião errado, notou lá dentro, porque deixaram ele passar. Aí ele saiu, foi procurar o outro. O outro dele já tinha saído. Ele deixou a mala dele dentro do avião que já tinha saído, que era o errado. E o que ele ia pegar que era o certo também tinha saído, entendeu? Aí no meio dele tentando resolver, tinha uma pessoa falando assim, Oi, posso falar? Posso falar? Ele, opa, achou que era ajuda nele. Tira a foto comigo? Cara, já aconteceu um negócio com o Gregório que aconteceu comigo, que é, eu fui de carro para um shopping, eu sei que acontece isso com ele também. Fui de carro para o shopping e voltei de táxi. Falei, caralho, meu carro. Peguei um táxi, fui pegar e esqueci e voltei de táxi. E meu carro chegou lá há mó tempão. Sério? E eu falei, migo que ia lá, estacionamento. Você é uma pessoa, você é compositor. Componho. E pra isso você tem que dar uma buchechada na vida, que é colocar uma de júdicar, tem que saber umas palavras difíceis. Você sabe? Pouco, mas sei umas coisas. Mas vamos tentar saber quais que você sabe no quadro? Não mete essa! Primeira palavra é prolegômenos. Prolegômenos. Quem sabe levanta a mão? Eu? Eu também. Tá, levanta o primeiro. É, na verdade, um movimento de mães que querem que haja menos brincadeira com o Lego. É prolego menos. Dá uma aplicação numa frase? Uma aplicação na frase? Prolumenos não autorizou. O que seria um versinho com prolegômenos? Ô, eu gostaria tanto de um prolegômenos. E você? Como está? Júlio em Beno. Entendi. Não precisa rimar. Fiz em espanhol. É, beleza, beleza. Boa. Molimerno. Quem sabe, por favor? Aquele ator. Cadu Molimerno. Cadu Molimerno. Não era aquela galã? Desculpa, eu acho que é isso, hein? Próxima palavra é rabicundo. Alô, rabicundo. Tá vindo aí? Tô. Cíndio com a palmarela. É. Rabicundo. 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 É o rabicó indo pra um lugar bem profundo. É, a Graciane Barbosa. É como a gente chama do clube do Graciane. É um rabipundo. Pundo. Três quilômetros pode chegar na origem. Glauberdério. Ah, esse é bom. É. O que é Glauberdério? É quando... É quando você fala o seguinte, quando você fala pro Glauber, tipo assim, toda vez que o Glauber dá alguma coisa, você ri. Glauber-der-rio. É isso. Eu concordo com tudo dela porque ele é muito bom, né? Ah, então dá só uma cançãozinha. O que seria uma canção pra Glauberdério? Olha quanta coisa acontece, esse é o mistério. Mas que saudade de você, meu Glauberdério. A gente sente cura, já escrevi na sua frente. Cláberdério, meu parceiro, cara inteligente. Olha só, ele cometeu um adultério. Foi o Magalhão, foi o Glauberdério. Cláberdério, meu amor, olha pra você. Glauberdério, meu amor, você vai me cair. Ok, ok, obrigado. Ótimo, a próxima palavra é... Glauberdério. Oi, 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 oi. Cláberdério, oi, 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 oi. O Cláburdério! Esse é o soundinho... A próxima palavra, e não menos importante, barra... O Glauber... O que é barafustar? Barafustar. É o porquê do que é bara, né? São ladrões com problemas de dicção. Aí, galera! Bora fustar aquela senhora? Bora fustar ela? Bora fustar. Acho que tem uma cançãozinha aí também. Bora fustar. Bora fustar. Ah, então é isso aqui de Abelha. É. Caralho, essa canção é boa demais. Bora fustar. Mas se você quiser Vamos bora fustar Se você quiser Ao encontro desse mar Vamos bora fustar Se eu salto desse mar Vamos bora fustar Se eu te chamo pra rodar Viva, não bora fustar Mas olha quem tá chegando Olha quem tá chegando É o Galo Verdério É o Galo Verdério Porra, é isso aí. Demais. Ótimo. Tô, tô aqui. Próxima palavra. Calabidola. O que é uma calabidola? Cala. 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 Calale. Calabidola. Cala. Cala. Calale. Calabidola é o dialeto do Mion. Falando cabide. Calabidola do irmão. Olha, mano. Cala. Cala. Calabidola, mano. Você vem aqui, amigo. Você vem e não me rola Quero ver você mostrar Pra minha saga Calabidola. 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 Pois foram os trabalhos que você teve mais, assim, que não valeram a pena, tirando o Parafernalho que não precisa nem explicar. Ah, barulho. Eu já fico chateado lá. Não, galera, tá. Eu só o Parafernalho. Tá, parceiro. Bom, primeiro foi o Parafer... Sacanagem. Eu trabalhei muito tempo como Carol Bidério. Adoro. Cara, ele tem uma rabicunda gostosa, né? Rabicunda maravilhosa. O BBB renasceu na edição de 2020. Andava meio mal das pernas, mas chegou um ano maravilhoso que já pegou o Rafa Vitti. E depois a gente fala sobre isso e você foi contratado. Foi. Ficou feliz porque ia ter... E triste porque era só um quadro? Ficou com medo de ficar, por exemplo, como o Rafael Cortez no video show? Ou ficar só como o Rafael Cortez, que já é bem preocupante? Tadinho. Bom, tadinho. Faz isso não, ele fica triste pra caramba. Tá. Mas fiquei. Eu sabia que tava tocando num ponto... Não, mas é um... Eu não lembro. Eu amo isso. É maravilhoso. Você tem medo do Boninho? Tinha. Não, não tenho mais. A gente agora é amigo. Mas tem, tipo, liberdade? Boninho, cuecão, dê, 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 dê. Não, não chegou a esse, mas já cheguei a fazer. Ih, ah, Boninho! Não, tô ligado. Onde é que nascem aqueles morenos... Onde é que nascem aqueles morenos Boninho? Sabe aqueles morenos Boninho? Cara, impressionante, né? São da mesma cidade. Moreno de Goitacazes. Meu irmão... Vamos fazer uma música pra Boninho? Vamos. Vamos mesmo? Vamos, legal. Tem violão aí? Ah, um violão. Tem um violão. Caraca, como é que puxa disso? Muito legal, é diferente, nunca tive desse. O que a gente faz? Uma melodia tua? Pode ser. Boninho, tu é gênio, quero que tu me ensine A colocar e tirar rapidamente a querline Durante muito tempo eu andei sozinha Até o dia que encontrei o amor da minha vida Que é Boninho Eu espero que você nunca seja roubado Como aconteceu com a Ana furtada Eu disse Boninho 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 Me encontrou sozinho Me tratou com carinho Você sabe Que o que eu sinto é de verdade Eu sou bem feliz no card Não quero nunca mais sair Diz que é Boninho E teu carinho Boninho Você vem aqui pra mim Faz o teu quadro No BBB Boninho Foi ruim você vai pra rede Dê Ah 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 Ni Boninho Tchá, tchá, tchá A ilusão Exato Gostou? Excelente Rafa, você é um cara que faz muito bem em música rimando Vamos tentar fazer um rap em que a gente não pode rimar? Vamos Difícil, hein? Então é rap sem rima, né? É o rap sem rima, hein? Marcão chegando Com certeza lá no fundo ele tá feliz Rafael tá chegando e ele é muito diferente E agora eu vou mostrar Eu penteio com uma escova Uma escova que é legal Uma escova sem igual Vem aqui, abaixa a calça e mostra suas nada Deixa eu falar pra você Uma coisa que eu penso Eu sempre que vejo você sem blusa Eu penso na minha vida Tô orgulhoso de tá aqui Deixa eu te dizer Que eu tô felizão A vida é muito boa E eu vou te contar Que eu tenho muita história para te dizer Essa rima foi tão boa Essa rima foi legal Ela foi feita por algum integrante Um integrante tão bonitinho E o nome dele é Ricardo Ogito Eita, banda que de abelha Com certeza eles tomam muito vinho Quem tá em Portugal Diz hora, pós pões Também tem a CPM CPM 24 Eita, 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 eita É a luz, é o sol, é a luz de uma lâmpada Agora terminando um vão pê com a estribeira Você vai sentar aqui nesse sofá É, é, aqui nesse sofá Você faz busca no seu nome na internet? Às vezes Eu fiz uma busca do seu nome E tinham 4.567 menções para engravidava 2.300 para centava E 5.700 para nem guindaste As pessoas realmente são muito apaixonadas Você recebe muitos nudes? De homem e mulher É mesmo? De homem e mulher Mas você fica, por quê? Quer dizer, na verdade LGBTQIA+, assim Teve uma entrevista que eu dei Que eu falei assim, ó Recebo nudes e vejo todos É mesmo? Desde então chove Eu te mandei uma mensagem outro dia Você não olhada ou não? Não, eu vi só o vídeo Você responde? Não, não responde Não, não responde Porque eu não mando uma vulva tua Só de como educação Tipo, porra Seja bem-vindo à minha página Não, porque A visão não seria tão bacana Você na intimidade Você manda nudes às vezes? Tipo, oi amor Não, eu morro de medo dessas coisas É, no meu nude também dá medo, sabia? Muita gente falece depois que assiste Agora, você é um galão maravilhoso Incrível, parece ser perfeito Mas será que é mesmo? Esse é o quadro Ex-Humano? Ah, essas plaquinhas que caem Eu sempre sonhei Vim aqui cair umas plaquinhas Alguns convidados a gente faz cair na cabeça E nunca mais volta Latina, um beijo Tô te esperando aqui Tem dor na lombarde? Muita Ah, na cervical Veja bem Aqui atrás dói tudo Eu sei Quase tudo Ah, tá Mas é... É uma dor constante Que a gente aprende a viver É pra tudo o quê? O que tu faz pra ter essa dor? Eu pratico esporte Eu malho Eu corria Não corro mais Porque eu não tenho mais joelho A gente vai ficando velho, Brasil Não Você tá com quantos anos? 44 Daqui a mil anos Não me daria uma chancezinha, não? Mil? Tô falando mil Tô falando você já com 102 Não me daria uma chancezinha, não? De bobeira? Eu te daria uma chance A hora que você quisesse Para! Eu tô volando Que loucura Você tá aqui logo hoje Você trança de meia? É possível É? É Fica com roupinha mais puída em casa? Muito Ah, Rodrigo E aquele algodãozinho no umbigo? Você fez cesariana? Aquele Você usa cueca furada? Pra ver gravar? Tipo, muito gato, mas... Olha, eu já vim gravar e descobri que tava furada E do avesso? Fala, cara, foda-se Tô viajando, não tem outro Eu vou virar do avesso E vida que segue Mas a cueca tem quatro lados Então a gente durma a viagem De frente, de trás Do avesso De frente e do avesso De trás Ative as quatro Um cinco Maneiro, gostei Chega em casa Nem lava Joga Cai no chão Parece uma barraca Joga fora Eu sei tirar com o dente Se você quiser me chamar Quinta-feira Vamos ver Jura? Você levanta o assento do vaso? Ou só quando alguém tá olhando? Não, eu levanto... Às vezes eu levanto E às vezes Não faz o barulho da aguinha E aí eu vejo que tá fechado Aí eu levanto Legal, Rodrigo Legal Você faz xixi sentado? Sim Faz só um negocinho aqui É, e aí você espera cair mais Você espera cair mais Não cai Você levanta Chacoalha Põe a cueca Vem um pouquinho Por que que isso acontece, gente? Não é porque você não tá sabendo Entender a hora Que a tua procha Não, a gente é velhinho A gente tem o esguicho Que vem sem a visagem Eu faço um xixi lateral, sabia? Como assim? Quando você vai, tipo assim Agachar pra fazer xixi Numa viatura Normal Todo mundo faz A minha uretra Ureterra Aquela coisa A minha é de lado Olha que bacana Interessou? Eu tenho vulva diagonástica Nossa Rafa é feliz, hein, gente? Você já chegou do futebol bêbado E falou Foda-se Você vai dormir com o uniforme? Já fiz isso Sem estar bêbado mesmo Porque eu não bebo Mas dorme sujo, né, Rodrigo? Durmo sujo Dorme sujo Como quem não quer nada Você já lavou O Teu rage Na pia? Já Ué? É, claro É quem nunca lavou É Tipo assim, rápido Não sabia o que ia rolar De repente, só tum, tum, tum Só o suficiente E vida Claro, quem nunca, gente? Muita gente nunca, tá, Rodrigo? Muita gente nunca Só pra você não achar que é normal E você vai voltar pra casa Muita gente nunca Filho, não faça isso em casa Na casa de alguém No banheiro Abre a gaveta Cheira as cuecas Pra ver que remédio a pessoa toma Sabe, xereta A gente ficar olhando assim? Não Não, nunca fiz Eu faço isso Você faz? Você fica olhando assim Tipo assim Dependendo do que você vê Você nunca mais volta na casa da pessoa Ou volto Na casa da Anitta tem Dois a dez tipos de vibradores Com cheiro de Juliette Por que que eu não vou voltar lá? Você já deixou de transar Porque, por exemplo Pegou uma externa de 20 horas Falou Cara Poxa, tô cansado Mas é porque não tinha condições Sabe assim? Aquela pessoa que chega Você fala Poxa, não tem Cara isso Era pro seu bem A gente já deixou de transar Que fica assim Aí vem a gata E ele O máximo que ele faz é Olha É assim Tem épocas e épocas É Queria ver a lambida desse gato Sacanagem Você já ligou pra sua mulher do trabalho E falou Olha O negócio tá de pé Tô só esperando a posição sua Já E quando cheguei A posição não era legal Não se menospreze Porque a posição foi boa A posição era o seguinte Vai dormir no quarto do lado Porque essa externa demorou pra caramba E E aí não deu Eu já dormi e não me acorda Eita Mas é a vida Tá com cara de que não tá travando muito não, Rodrigo Você já deixou só um saco pra fora e falou Olha as do morcego Sacanagem Isso é só coisa que Rafa faz Verdade que você já teve que se livrar de uma multidão de fãs num shopping? Já Foi na época do Raj E eu entrei na loja Comecei a olhar E de repente O segurança da loja Era um bombeiro Que entrou e falou assim Eu preciso tirar você daqui Quando eu olhei A vitrine Tava assim E aí ele abriu a porta dos fundos da loja E me pegou por aqui Foi me tirando assim E te beijou Tá com Deus Tá com Deus Vá pra casa de segurança Mas você foi agredido? Não? Se comportaram? Não, mas eu já tomei soco Já tomei soco E as pessoas querem pegar em você Querem tocar de alguma forma E tal Aí Uma fez assim E conseguiu chegar no meu cabelo E puxou E a outra É o carinho do público Que veio pra pegar na minha cabeça Você já A mão já tava E uma puxou A outra veio assim Caraca Aí Seguiu a vida Não deu nem pra olhar pra pessoa Porque os seguranças vão te empurrando Assim, mas Eu já fui dedada Mas eu deixei Porque pelo menos eu adorei Agora Você não acha que, por exemplo É difícil, assim O mercado Ele é muito cruel Para as mulheres Quando vão envelhecendo Mas você não tem medo De Sabe assim De passar do tempo E Completa a frase aí Eu morro de medo Morro de medo Eu acho que Eu acho que assim A gente também tem que saber Que Tudo é cíclico, né A gente Teve a idade De ser o herói Hoje Depois você passa A ser o pai de E depois você passa A ser o conselheiro Eu acho que Tudo pro ator Tem o seu tempo E o seu momento É Acho que o sucesso Também é cíclico Ser ator É Ser artista Eu acho que é Também saber Esperar a sua vez E Eu acho que Faz parte da nossa carreira Fazer de qualquer papel Um bom papel Mas sabe uma coisa Uma vez eu fiz uma novela Com o Lima Duarte E o primeiro capítulo Ele tinha três falas E tava eu e Bruna Na putaria Olha esse saco Não sei o que E o Lima tava repetindo As três falas dele Incessantemente Decorando Não sei o que Eu falei Cara, por isso que ele é Lima Duarte O Lima é um gênio Ele é genial Ele é maravilhoso Se você sentar ele aqui Ele é capaz de ficar Quarenta e cinco minutos Citando Guimarães Rosa E fazendo você chorar Não, o Lima é maravilhoso Eu também mando mensagem pra ele Ele é demais E ele tem uma coisa parecida com você O pai dele também morreu Sacaralho É pecado isso? Bom, eu acho que nunca Eu vou ser chamada Pra fazer uma novela com você Mas eu gostaria Vamos fazer várias novelas juntos No quadro Coleta de gênero Vocês vão começar no lugar Que você vai sugerir No Velho Oeste Então Velho Oeste Começa agora Bola de feno 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 Olha só Você está aí Finalmente nos encontramos Mas você não é King John 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 Que bom que você tá aqui Eu proponho um duelo Um duelo? Ao pôr do sol Veja bem, Jack Você está preparado? Mas é claro que sim Só que são sete e meia da noite Vamos esperar até cinco e meia Bola de feno Bola de feno Bola de feno Novela de época Olha bem Esse pôr do sol Que está se pondo agora Não é suficiente Para o nosso duelo E além disso Nosso amor é proibido Nosso pai jamais deixará Diz Se você vai querer Pegar o filho do patrão? Eu o amo Eu o amo Eles chupam estão bem Droga, droga Eu não sei o que fazer Diz Malhação Mas eu posso ir para onde eu quiser Desde que ontem Eu tomo um sucão verde legal Ah, de repente Você pode fazer uma coisa assim Tipo Ah, não sei Vai escutar uma música De uma banda legal E diz Vagabundo só tem vagabunda Mas tudo bem Pode ser Verdades secretas Mas eu acho melhor Ah Mas eu acho melhor Eu não sei o que eu faço A melhor maneira A melhor Mas ele não olha, tá? Ele está com uma reta Esse é roleta de gênero Você tem algum hobby? Tenho Eu jogo golfe Esse é o checklist de sexy golfe Já saiu sentando um taco Que a bola foi longe? Ou você não? Você estuda o primeiro buraco Você pode errar de buraco Esse é o problema Isso dói bastante É Bastante doloroso Porque você Você Dá mais tacadas Do que Do que o necessário Entendeu? E o buraco às vezes grita 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 É porque Às vezes você não sabe O que tem dentro do buraco Eu sei Né? É um almoço meu de 98 Em um bom dia Tá? Você faz quantos buracos? Tá num dia bom Hoje é produtivo Num dia bom Num dia bom 36 buracos Não, você não entendeu Não, não entendi Num dia bom Dois buracos Tá ótimo Pô, mas gostei Porra, casa dá 15 anos É, mas daí também pode ficar Uma semana, duas Sem ter jogo Porque, sei lá Chove Peraí O Rafa Tá jogando O Rafa gosta de brincar com os buracos Ele se anima com o buraco mais longe Ele tem um taco Ok Essa cara está de medo Não, não é bem como E ele, a gente joga às vezes Você treina muito golfe sozinho? Diariamente, você treina um golfe? Treino diariamente Sozinho? Sozinho É mesmo? Deve se eu jogar lá amanhã Meio dia, vou ter uma surpresa boa? Olha, talvez Mas você fala Alguém fala assim Rodrigo, fala Estou jogando golfe Não, na... Na verdade Às vezes eu tô jogando golfe assim E alguém grita assim Fecha a porta do clube E a gente descobre Que a gente achava que tava sozinho no clube, né? Já foi jogar uma vez golfe e falou Gente, hoje eu não trouxe meu taco Eu achei que... Já aconteceu? Não, já aconteceu de eu levar meu taco E na hora que eu dei a tacada Meu taco caiu da mão Mas por quê? Tava nervoso com o buraco? Não, acho que... Não tem muito motivo Por quê? Já não fala pai agora não Você tem um brother de confiança Pra lustrar seu taco? Um brother amigo Amigo, querido Mas fala assim Poxa, vai tá seu taco Você também? Maneiro, Manuel? Maneiro, maneiro Vamos lá Vamos dar uma lustrada É Taco bom é taco limpo Isso Aquelas coisas Olha Não, nunca tive Nunca tive, mas... Mas tô vendo que pode ser uma ideia Vamos ver Não é uma ideia É uma ideia Você tá entendendo, hein? Olha Galera já comemorou Quando você deu uma boa tacada? Alguém já falou Caralho, Rodrigo Você é o melhor jogador Que já passou nesse gramado Eu vou te dizer que na minha primeira tacada Tinha uma galera É... Sério? É Na minha primeira tacada tinha uma galera? É, me levaram pra um jogo, né? Um campeonato E aí Eu nunca tinha Eu nunca tinha dado uma tacada Nunca tinha nada, assim Quantos anos você tinha? Eu não era novinho, não 22? Meu primeiro jogo eu devia ter uns 17 Ai, que amor Ai, que amor É, comecei tarde Um virgezinho E de repente Comecei a jogar E... Aí depois Os amigos vieram me aplaudir Vieram... Foi engraçado Mas também é ruim Nesse atacando E os amigos parando, assim É... Não Gostei Eu fui lá, joguei Voltei E quando eu voltei Os amigos todos me abraçaram Aquela coisa Você costuma ficar Acima do par ou abaixo? Eu costumo ficar Abaixo do par Uma pausa para o Brasil Pensar nessa cena Eu me dei oportunidade um dia Se eu merecer Se for da tua vontade Tua filha está pronta Qual é o buraco mais fundo Que você já encontrou? Eu não sei O quão fundo era esse buraco Mas ele era muito maior Que o meu taco Ah, meu amor Ah... Mas você... Ah... Ai, gente Minha chunguda Como é que faz? Eu sou um gostoso aqui Fazendo esse negócio Mas você... Você... Mas você tem um taco Um bom taco Eu tenho um taco Que, ok Serve Você é um grande jogador? É, sim Mas eu... Por isso Eu sou um grande jogador Entendi Um grande jogador Não precisa de um grande taco Ele é um grande jogador Ele é um grande jogador Calma aí, gente Calma que eu vou descobrir Muitas coisas aqui Quando a gente começa a jogar A gente sempre acha Que precisa de um taco maior É... Mas depois a gente aprende a jogar Ah, sim Entendeu? No começo a gente joga Três, quatro, cinco partidas Depois a gente joga Uma bela partida Ai, Deus Eu quero voltar A pegar os homens mais velhos Ah, meu amor Passou de quarenta Você não faz cocô Quem dirá jogar Maravilhoso Como é que é manusear Um taco no frio? Já passou por isso? Já Tá gravando uma cena de golfe Fala, poxa, gente Aqui tá frio Já O taco ele precisa esquentar Né? Pra... Pra ele envergar Posso esquentar Mas me chama Tu é aqui do lado No estúdio Você lambe o dedo Pra conferir Como é que tá o vento E às vezes Você nunca sabe Que buraco vai encontrar Fala, opa O vento aqui não tá bom Opa Excelente Meu amor Eu fiz Salve Jorge Eu mato o dragão Nenhuma ideia De quantos shows Você já fez? Nenhuma ideia A gente tem Três mil setecentos e cinquenta Mas é sério isso? Não, mas você não sabe A gente pode inventar à vontade Porque você jamais saberá Eu acho que deve dar mais, sabia? Mais de três mil? Ah, sim São dezenove anos fazendo show Roberto Carlos fez vinte e dois Vinte e dois mil? Não, vinte e dois shows Mas é que reprisa, sério É que o Navi A pessoa labirintista Acha que é muito Roberto Carlos não canta nada, amor Isso aqui é tudo... Tá bom Ué, gente Conheço o Roberto Aquela que sou Roberto Carlos Agora, eu quero saber O que você já viveu Nesse período maravilhoso Do show no quadro Saiu do Fama e Fez Fama Que tipo de mordomia Você pede no seu camarim? Você pede pra não ser incomodado? Não, jamais Camarim é o lugar onde eu tenho Esse contato mais próximo Com o público Já pegou fã? Já, né? Porque hater que não vai pegar, né? Né? Comer um hate A pessoa tem que gostar Tem que gostar, né? Até porque eu fiquei famoso Com 19 anos Eu tinha namorado Uma menina só Então, assim Todas as pessoas Que eu beijei na boca Depois da primeira pessoa Que eu beijei na boca Na vida São pessoas que já me conheciam Mas a primeira pessoa Que você beijou Você tinha 19 anos? Tenho 18 Ah, fez o Decidi Esperar? Não, a vida Que foi me levando pra isso A Esperar Mas aí já pegou E já... E aí namorei E aí depois disso Eu entrei pro Fama Depois entrei pro Exalta E a segunda pessoa Que eu fiquei Eu já era famoso Mas rapidinho Se você demorou 19 pra beijar Você perdeu Vigilidade com 37? Foi o mesmo tempo Não, foi o mesmo tempo Pegou com penetração? Não, não foi no mesmo No mesmo momento Que eu beijei Mas foi com a mesma idade Perdeu a vigilidade Com 18 7 vezes 2 Olha, menina Eu tô me sentindo Uma vagabunda Você já encontrou Fã escondida Em algum lugar? Não Já tiveram tentativas De fãs Pra entrar no quarto Aí você tacou Com a freada de cocô Na cara dela Pra entender como é que funciona Já foi agarrado Por fã no palco? Opa Já tive Algumas situações dessas Teve uma Que foi muito engraçada Que os meninos Tiraram ela Conseguiram tirar ela de mim Eu sempre falo pra elas Quando elas veem muito Que vem na intenção De abraçar E aí eu sempre falo Cuida Me solta Cuidado Senão a gente vai se machucar Eu fico com esse mantra No ouvido Da pessoa Porque já vem De não ser do nada A gente vai se machucar Porque eles Tentam tirar E aí eles conseguiram tirar Só que ela se jogou no chão Ela se jogou no chão E aí eles vinham Pra tentar pegar ela Ela fazia tipo a chungli Ela ficava aqui Aí vira um de cara E tem um trabalhinho Pra tirar Já fez show de ressaca? Opa Ovolando Ressaca braba Já fez show Em todas as modalidades Se falando de álcool Vomitou em alguém não? Caraca Eu nunca tive nem vômito E nem crises Relacionadas ao Ao seu cu, querido Já gravou show Já fez show Tipo chorando muito Por algum Sei lá Algum término Por algum término não Mas já fiz Mas já chorei Já chorou? Já Não vou tocar nessa assuntos Que eu não sou Fica a vontade Você Já deu autógrafo Em algum lugar inusitado? Já dei autógrafo Algumas pessoas pedem Pra autografar a pele Pra depois tatuar Que eu acho bem inusitado É, foda Mas eu já vi um autógrafo Meu num lugar inusitado Que uma menina Ela Ela Tatuou Aqui assim E não era só o nome Meu rosto também Então assim Caraca Eu ficava imaginando Falar Menina, mas você vai namorar Com alguém Né? O cara comendo Como eu hoje Quem vai nesse Tiaguinho E dependendo A posição da tatuagem Se ela agacha Você abre a boca Impossível É complicado É complicado ali Ah, o Gabriel O Ney Trouxe o Gabriel pra gente E o Luciano Foi o último A entrar na diretoria O Luciano Conhecia todo mundo Mas fez uma viagem Com o Zulu Pra Argentina Peraí Você conhecia o Neymar Que chamou o Zulu Que já bem conheço Na minha medida Que a Fernandinha conhecia O Luciano chegou Chamou o Neymar Que era amigo do Bruninho Que era amigo do Medina Faz isso Eu sei de algumas histórias Que eles falam sobre você Vamos ver Vamos ver Um recadinho dessa pessoa Que pode falar sobre você agora Vamos lá Fala, TH Bom, passando aqui É pra dizer que Tô com saudade já Enfim Temos muitas histórias Mas a gente não pode contar Todas elas Então vou fazer você lembrar E contar como é que foi A minha participação No seu DVD Que você me pegou De surpresa E você me zoou Até hoje por isso Te amo Um abraço Beijo Também te amo Te amo também, Ney Como é que é especial demais Cara, Gisele, tu mal Pegou todas as minhas amigas Nunca chegou em mim É mesmo? Não sei se é rosto Não sei o que é Mas como é que foi essa história? Pode ser respeito, né? Você é muito... Eu vou chegar nessa ação já já Vamos ver Vamos lá Pô, essa história com o Ney É maravilhosa Porque o Ney Ia assistir a gravação Do meu álbum Primeiro álbum solo Foi usar de alegria Que o nome já vinha É, a gente tinha criado Esse lema junto E aí ele tatuou na perna Do lado da ousadia Do outro lado da alegria Colocou na chuteira Ele usa até hoje, né? E virou um elo Assim da nossa amizade Era um lema mesmo Nosso Eu coloquei na minha tuneia E ele levou pra vida E as pessoas até hoje Quando vem a gente junto Fala Ah, ousadia e alegria E aí, gravação do álbum Vamos, vamos Ele foi Chegou lá Não fui eu, tá? Chegou lá Pediram pra ele Na hora da música Usar de alegria Vim comigo pro palco E ele não sabia Tadinho Tadinho Tão pobre Mas foi uma grande lição Porque Ele tava com a roupinha Jesus amado Eu todo produzido Pô, eu tava bonito Com todo respeito Eu tava, né? Gravação do meu primeiro álbum Com todo respeito Com todo respeito Pô, eu bem vestidinho O Ney tava de bermuda jeans Um, doze molas no pé Ele saiu da praia, véi Boné Daquele jeito E até hoje Todas as vezes que ele assiste essa música Ele fala Fala aí Tu me, tu me, tu me, tu me, tu me fudeu Pode falar fudeu? Pode falar fudeu? Porra, tu me fudeu nessa participação Eu não fui eu Eu não sabia que você ia participar Agora Neymar, o balvestido, gente Ele tá, ele tá fazendo desacidade, tá não? Assiste depois, assiste depois, tá? Fico preocupada com ele Distoa, distoa bem, distoa bem Mas depois disso, você vê que agora ele só anda na Chica É Eu conheci o Neymar Até desfile em Paris Ele não sabia nem o que iria ser Eu dei banho, muito banho em Neymar É mesmo? Neymar tá tatuando insegura Eu jogo a futebol Olhar, não sei, não quero Falei, vamos ver Acompanha o crescimento do menino? Tu, ah Peraí Eu não Mas eu tenho informações de uma colega Que já me deu as informações Aliás, você é do time Brumar? Eu adoro os dois Amo os dois Ah, querido É muito difícil quando um casal que a gente gosta se separa, né? É difícil, cara? É difícil, cara? Não, mas eu não vou fazer isso que isso é sacanagem Não, mas é que tem casais, por exemplo Ah, tem alguns casais que se dão bem ainda Ah, aquela menina Fernandinha, tinha que Tá maravilhosa, cara Tá bem pra caramba Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor Mas a gente é junto, cara Mas transando, por favor Eu imploro que vocês sejam um só Sério Ah, Bander e Fátima A vida não é só isso, cara Mas pra mim é Eu sofri muito A gente ama vocês juntos Por favor, me descachance Não chore mais Não chore mais Não chore mais, não sofra assim Não chore mais, não sofra assim Não chore mais, não sofra assim Que passou te dar Amor sem fim Ele não... Ele, ele, ele... Ele não tem Em querer Te faz sofrer E até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra Não sente Não chore mais Mas, meu bem Não tem volta A gente percebeu, né? Todo mundo aqui junto, ok Agora você tem muito... Ah... Não tem como... Não é questão de volta Porque a gente é junto até hoje, cara Ela é maneira pra caralho, né? Sem sacanagem Todas as vezes que eu posto, inclusive Que a... Ela é minha melhor amiga real, assim Mas é muita maturidade a gente entender isso Eu não tomo nenhuma atitude na minha vida A gente tá separado há quase dois anos Eu não tomo nenhuma atitude séria E nem vivo um momento feliz Sem ter a Fernanda participando disso, porque... Mas eu não quero você com ninguém Eu tô aqui, ó A gente... A gente... A gente... Vamos ver aqui Você fica encabulado de falar coisas mais assim, mais... Mais assim, não? Eu fico Mas eu tô... Mas tem como? Só pode falar... Eu vim aqui com o coração aberto pra fazer o que você quiser Não só o coração, mas abre o que puder no quadro Libera a cuica! Você segue... Depende da hora, na verdade, né? A gente fica também Eu não vou fazer o... Você fica na hora também tímido? Não, não Você fica meio assim de falar coisas Ficou parecendo que eu não falo nunca Eu não falo Tem hora que eu falo, né? Ah, Thiaguinho Você não me engana, não, querida Você faz essa carinha? Eu falo Ai, eu tô em dúvida Isso aqui é Thiaguinho, ó Não, eu falo Tu fala, né? Falo Tem que falar, né? Tem que falar é ótimo Tem que falar, né? Porra, é foda Entendeu? Você tá do seu pedibogado e tem uma pessoa assim Sabe? Uma pessoa que não emite som Tem um amigo meu que eu não vou falar nunca o nome dele, mas... Mas aí eu paro o programa e a gente vai esperar esse momento Tem um amigo meu que a pessoa falava, só que falava em outra língua Era brasileiro, mas só falava... Falava em inglês, né? João Santana? Não Você já fez show com o ginásio lotado? Um monte de gente se vendo? Não, nunca fez show com o ginásio lotado Fica todo timidozinho, gente Nunca fiz O ginásio lotado Mas com gente assistindo? Acho que já viram, já viram Já viram o meu show Na hora do show, sempre tem aquele... Hitzão O negócio que você fala Caralho, eu vou fazer esse negócio aqui que a pessoa vai fazer o... Que não pode faltar Sabe assim? Geralmente o fim do show é mais agitado, né? O fim Vai chegando no chute, vai chegando no fim, vai chegando no fim Aí sempre tem um grande sucesso Sim Que levanta a galera, né? A história de champanhe Exatamente, é o ápice, né? Às vezes cai no olho Às vezes cai Às vezes cai, às vezes arde muito Bastante Eu perdi dois graus de mil de pia A sua batida é mais tum Ou é? Eu só falo de música Não, claro Eu tenho uma dinâmica, né? De fazer o show Você começa mais agitado Aí no meio você vai, né? Balanceando o ritmo Que é pra curtir mais aquele momento Eu tenho dificuldade com o fim, sabe? Costuma ter bicho? Costuma, sempre? Sempre tem bicho? Sempre tem bicho Tem que ter, né? É mesmo? Ah, é, né? Sempre tem bicho Tiago, a gente tem que ser mais amigo, poxa O povo gosta, cara O povo gosta É? Sempre tem bicho Você falou com a certeza, hein? Gostei O povo gosta Mas já pediram bicho e você falou Não, gente, tô muito cansado, tô sem voz Ah, já, já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu É físico, né? Não é a gente que comanda Porque às vezes, porra, a gente gastou muito Cantou pra caralho e não tem como... Exatamente E aí, às vezes também Aí dá pra brincar, não? Até questão de inspiração mesmo, né? Acho que... A gente precisa de inspiração pra poder seguir fazendo aquilo com empenho mesmo Cara, a resposta é de coach pra putaria Gostei, gostei Gostei, né? Você já... Calma, Tiagoinho, pelo amor de Deus É música Já tomou uma dedada no pandeiro? Do nada Tum, tum, tum Tá ali, tô cantando pagode De repente, é que isso? É a cuica Tal Tum, sete, oito Não, cada um no seu instrumento, né? Cada um no seu instrumento É, a banda funciona Funciona assim, né, banda? É mais tranquilo Cada um no seu instrumento Estes meninos só gravam com uma dedada no outro Caralho Se o microfone não funciona Você segura no gogó? É a única alternativa que a gente tem nesse momento Tem dedilhado Sim, mas acho que se você for dedilhar e no gogó, você vai fazer a galera... Ah, querido, eu quero assistir Eu te imploro pro ingresso, eu te imploro Você pratica Você toca muito... É, toca... Eu tenho um instrumento em casa, não Tenho um instrumento em casa, sozinho? Estou chegando no setimento, estou com um travaquinho teu? Toco Todo dia? Não é bom, importante Não, todo dia não Mas tá sempre ali, né? Sempre ali É importante Já teve alguma música que fez sucesso no passado? Ajudou muito nessa carreira? Uma música que fez muito sucesso no passado Uma música que ajudou a tua carreira Uma grande música E você falou, depois de não tocar mais, ela falou Eu já tive vontade de tocar outra vez essa música A música é do passado, ela te ajudou Infelizmente, não tocou mais Mas você fala assim, poxa Sempre tem aquele grande sucesso, né? Que às vezes sai do show, né? Sim Mas que quando volta, volta Pode voltar abrilhantando o show Mas é a mesma música que eu estou falando ou não? É a música Depois que você terminou o seu último show Tem música que a gente tem um carinho especial Você acabou de ser campeã da Fazenda Tirou um milhão e meio da Record O que vai fazer com que a Record Na próxima novela bíblica Tenha Henri Cristo Fazendo o papel de Jesus Como é que foi? Você ganhou esse prêmio Fica tudo pra você? Não, tira a nota só da gasolina Fica tudo, não? Não, ele tira... Imposto Imposto, né? Que já vem descontado Dízimo É, tem um pedacinho Sobe os 50 centavos e... É Só sobra o elástico Mas deu tudo certo O que você comprou de mais maneiro De mais inútil Quando você ganhou esse dinheiro? Não comprei nada Porque rica eu já estava Então... Ah, porra! Só fiquei mais Ah, querida! Botei pra render Jogou, fez assim É, porque eu vivo dos meus juros, né? Eu adoro quando as pessoas falam assim É dona de um hit Eu falei, foi um hit que mudou minha vida Mudou a vida da minha família Me deixou rica É... Que eu botei no banco E me rendo até hoje Eu vivo dos meus juros Amor... Eu quero que as pessoas achem Uma menina de 24 anos Com a responsabilidade que eu tenho Que eu cuido de família Ajuda o funcionário É um monte de coisa Ajuda as pessoas Então as pessoas falam Mas não conhecem o nosso íntimo, né? E pô, é o maior orgulho Falar que tá rica Eu tô rica Eu fui no banco tirar extrato E comprei o banco Porque não tinha Não tinha como tirar esse dinheiro Agora a sua passagem na fazenda Foi marcada por autenticidade É E da Kerline Nem foi passagem A pergunta que eu quero te fazer É, o que você fez pra ganhar a fazenda? Pra mim, lá dentro Eu achava que eu tava cancelada aqui fora É mesmo? Eu sou chata pra caralho Não, não é não Você é uma autêntica Sou Não, assim Porque a gente estava ali Na casa com 20 pessoas E as pessoas Mal tinha pegado um bife Já tava perguntando Se podia repetir E outra pessoa nem tinha comido Então ali muitas pessoas Não tinham senso de De bife Do coletismo, né? Falavam que eu tinha que falar na cara Porque eu não mando o recado Né? Porque eu acho que o que você tem É Nem eu Que o que você tem que falar Amanda, puta Caralho Isso é que é Amanda Porque o que você tem que falar Você tem que falar na hora Porque se você deixar passar Aí tu infarta mesmo Porque depois Já não é o negócio O feeling é na hora Deu ou levou, entendeu? Já corre na porrada, Jojo? Eu? É Ah, meu amor Da vagabunda Sobrou só os penteiros Eu costumo dizer Eu costumo dizer pro meu empresário Falei Batata, ó Não se assuste não Qualquer dia eu sair no jornal Né? Porque isso também As pessoas já esperam de mim, né? Porque eu não levo desaforo pra casa E assim Indenização a gente paga Porrada ninguém tira Então eu vou continuar essa entrevista Com o quadro Tapa na cara É o seguinte Você fica ali Naquele X É que? É Ah, meu Deus E é o seguinte Gente, eu cheguei do meu tamanho Né, gata? Jojo, eu achei que você tinha 1,90m, juro? Mas o que deu Me deu de altura Deu de afrontamento Como é que pode? É Então é o seguinte Vai continuar essa entrevista agora Forjando uma briga à distância, obviamente Devido a meu cu tá na mão E aí Vai continuando a partir daí, tá? Isso aí Jojo, você tá... Namorando? Namorando? É Piranha não namora Então como é que eu que sou puta Tô namorando 3 filhas da puta? Querida É porque você quer amor E eu fecho o negócio O que você chama de amor Eu chamo de rola Eu caia de boca E você por acaso Já brigou com alguém Por causa de homem? Graças a Deus não Porque homem é pra gente sentar Não brigar E já que você senta nos outros Posso sentar na tua cara? Pode Porra, fiquei sem som Sem imagem Maravilhosa Eu tomei muito chacoalhão Assim, porque eu pintava Demais Mas você era uma criança Bagunceira, tímida Não, eu era advogada de pobre Meu apelido O que quer dizer? Porque eu, assim Um exemplo Naquela época de colégio Tinha essa coisa do Siri Né? Que o novato chegou E o pessoal do Da última turma Da última turma Quer bater no novato Normal E aí na época Que eu fui lá pro colégio Tinha o tal do corredor da morte Legal, legal É Louca pra estudar lá E aí teve uma grandona lá Que fez gracinha comigo Eu falei pra ela Tô te esperando lá fora Mas com o cu na mão, né? E aí chegou lá fora Como eu peitei ela O pau quebrou Ela apanhou E aí eu virei a musa do colégio E aí só andava comigo Os nerds, aquelas coisas todas E eles me passavam cola Por medo? Não por generosidade Por cu na mão também? Foi uma gratidão Eu senti que foi uma gratidão Poxa, Jojo Teve um menino Que eu tirei a cabeça dele De dentro do vaso Com cocô Que o pessoal queria botar Mas o cocô era teu? Não, era outro cocô? Não, era outro cocô de alguém Era bullying Tinha muito bullying, entendeu? Então eu quebrava o bullying Na porrada Me chamou de macaco Eu meti a porrada Tá certo Me chamou disso Eu meti a porrada Então eu não sofri bullying Porque às vezes as pessoas esperavam Chegar lá na esquina Pra me xingar Eu falei Mas amanhã vai ter que vir pro colégio mesmo Mas eu tô muito preocupada Com o menino do cocô Ele tá bem? Não, tá bem, tá bem Depois de muito tempo Eu reencontrei ele Tava bonito, malhado Só que o cocô quis um beijo Ainda dei uns beijos nele Eu falei Lembra que eu te salvei? Aí Tomei ele um soco E foi um beijo de voz? Fiquei apaixonada Aí fiquei um tempo Pegando ele e tal Tadinho, gente O cara do cocô Tá com uma cara de cu? Imagina, eu já superei Maravilhoso Eu agora vou te fazer perguntas Você vai colocar esse fone Que vai ter uma música E você vai ter que responder As perguntas que estão na sua ficha Que, claro São as mesmas perguntas Que eu vou fazer Não confie nisso O que você gosta que passem Pra te lubrificar? Arroz, feijão e ovo O que você acha do programa Casa Kaliman? Eu acho que ela precisa Encontrar Jesus Na casa de quem Você largaria aquele barrão? Ah, eu gosto muito de Alcione Ela é uma das pessoas que Eu curto muito Um conselho que você daria Pra David Brasil? Tantas coisas pra mim Que eu não tô entendendo muito Que às vezes o crédito acaba E ele ainda tá lá no Jojojojojojojojojojojo Entendeu? Então eu falo pra ele cantar Maravilhosa Eu não quero nisso Não, não foi nada Foi a mesma ficha, porra Foi a mesma ficha Jojo Maravilhosa Você já é milionária Uns 24 anos O que é muito cedo E a minha filha foi milionária Há um ano Sacanagem, galera Você tem casa própria? Tem, graças a Deus Tô fazendo obra, né? É no Rio? Taquara Taquara essa casa, hein? Sacanagem Tudo bem? É, eu não me adaptei Morar no recreio, não O povo não te dá um bom dia Aí é onde Pega a cabeça dele Fila no cocô, filha da puta Você acha que o seu sucesso É algo consistente? É passageiro? É trocador, é motorista Sabe, o que você acha Do seu sucesso? O meu sucesso foi Deus Que me deu, né? Então vai passar Quando ele achar Que tem que ser Eu falo pras pessoas Que aqui Eu falo pras pessoas Que aqui Me mimimim no cola Quem me cancela É Deus e o banco O banco não tem Nem tão cedo E Deus só quando ele quiser Chupa Quem, quem? Chupa quem? Ninguém, tá Falando que você tem medo de Rato também, né? Ô... Rato ou ratinho? Rato Eu tenho medo do ratinho? Ô, tatá Não me mata, não Você gosta de ser famosa? Não Quais são as coisas que te incomodam? Por exemplo As coisas que me incomodam É que as pessoas Querem pintar uma vida de Alice Que não tem, entendeu? E a realidade não é essa É a realidade Que o pau quebra É o grupo de família É tio mandando Minha tia Ah, cala a boca Aí, Cristiano Ah, vai Caçar o que fazer É estresse É negociando que você É Silvio Santo Toda hora Pede o Pixi A galera te explora A galera te explora Finançamente? Não sei, graças a Deus Toda minha família Não me pede nada São pessoas A minha também não te pede, não? Porque eles são bem escrotos Tem que haver Você já pegou gringo? Muitos De conhecer na internet Ou de viajar pra fora? Então Quando eu fui lá pra Miami Eu já deixava meu telefone Já aberto no meu Instagram Aí quando eu falava Hi, very families in Brazil Me fuck you E eu lá Eu fui naquele Isso aqui é beach É beach state Não O negócio lá Miami Beach Botei meu biquininho Zotopando o bico As senhoras indignadas comigo Eu com o biquíni Igual língua de mosquito Enfiado no rabo Fio dental na frente Só batendo palma E eu ficava assim, ó Ih, como é que tu faz isso? Isso é código morse Oi, Tata Tudo bem com você? Tudo Eu falei uma frase agora Mas foi com o cu Não deu pra ouvir Aí eu peguei um gringo Lá na balada Aquela coisa toda Eu falei, nossa Eu falei assim Falei pra minha amiga Ele dormiu comigo Eu falei Não tem condição Eu já tava com a nota Já no Pensando no Léo Dias Jojo volta pro Brasil É internado com perfuração no útero Os homens lá Anda com o negócio Arrastando Fez Jesus misericórdia Agora mande mensagens para haters Você pode olhar pra aquela câmera E responder aos haters Quem ela pensa que é pra andar de biquíni por aí? Ah, meu amor Uma pessoa que tem um rabão bonitão Lisão, durão Que olha Não tem quem não olhe Porque a bunda é bonita pra caralho É verdade Olha mesmo Que é uma gostosa Ai, que preguiça que eu tenho da Jojo Quem aguenta? Ué, meu amor Tá com preguiça Vai dormir Maravilhosa Aproveita o prêmio da fazenda Vai comprar roupinhas Que combinam mais com você As pessoas... Então, amor Essa questão eu vou deixar pra você Se você quiser Eu te ajudo a comprar roupa que você quer usar Que é assim A vida é de cada um Da minha eu faço o que eu quiser Como você faz da sua Então eu não pedi sua opinião E você trabalhou também como vendedora? Eu vendi picolé no trem Trabalhei com... Vendendo bijuteria em Bangu Trabalhei vendendo curso profissionalizante em Madureira Trabalhei com telemarketing Só desligavam o telefone na minha cara, gente Que tristeza Trabalhei como cuidadosa Cuidadora de idosos Cuidadosa é uma boa abateação Cuidadosa Cuidadora de idosos Doméstica, babás Trabalhei com bastante coisa Só no fim... Eu fiz programa? Não lembro Só Você fez teste pra ser atriz aqui na Globo Então vamos fazer uma cena agora no quadro FUNKU! Nós vamos fazer uma cena E a banda Às vezes pode entrar rapidinho Com o funk A gente continua Marcão também participa dessa cena Um lugar Ponto final do ônibus 9 e 18 Ai querida, tudo bem? Tudo ótimo Nossa, sabe que horas passou o último ônibus? Fui roubada, menina Ai meu Deus Vou dizendo pra você Pois agora mãos ao alto Sei que deu pra disfarçar Passar tudo é um assalto Não tem nada pra você levar Já levaram tudo, gata Vou dizendo pra você Tô aqui bem de bangu Se não tem nenhum rolojo Meu irmão vai passar o cu Eu não vou passar o cu Vou te passar visão Para de gracinha Se não vou te meter a mão Olha só, mas que alegria Meu amor, mas que delícia Merda, vou ver a arma Vai chegando a polícia Preste atenção É a cara do freio da Blaze Irmão Me revista Tô chegando agora e vou mostrar que a vida é dura Eu te levo pra minha casa Sobe na minha viatura O que que tá rolando aqui? Cara, meu irmão, tá rolando que porra foi assaltar ela, meu irmão Tá rolando aqui que eu tô cheio de tesão em você Me prende, me prende Que eu vou te satisfazer Eu vou dizer pra ti Chegar e vem na paz Colar na minha vida Fica aqui e vem por trás Mas calma, eu vou dizer Meu amor, não tô errada Também sou da polícia Meu irmão, sou delegada Opa, 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 delegada Corre essa aqui, sou delegada Disfarçada de assaltou, disfarçada de delegada O que tá acontecendo? Não quero nem saber Eu sou do gato Amo você Opa! Tudo... Mas... Mas que linda agora ela Fez coraçãozinho, fez cena Então essa história vai passando mundo a pena Ela pegou um cara que é policial Se tivesse tiro aqui, abre o balanço geral Vem cá, vocês vão ficar juntos ou não? Eu faço casamento também, meu irmão Batizado, casamento, circuncisão Hoje a gente conversa Eu queria te dar uma algema de casamento Eu prometo Eu prometo Fica presa A você Mas preste atenção Tem que saber Dá um sarradão Opa! Quem vai dando sarradão Ela vai até o céu Vai, você pode casar Vai, já entrega o anel Que essa mulher é muito foda Ela aqui é toda punk E ela chegou onde chegou Estravazando com seu funk Porque o funk é muito bom E dominou todo o Brasil E se você não se gosta Vá pra puta que pariu O funk é muito bom Vai entrando pelo cano Que mané Você é nova Vai, chupa Caetano Que isso? Não, não, não Caetano, foi mal Caetano, nada a ver Foi um quadro-lossos de improviso Caetano é maneiro Caetano é maneiro Caetano é maneiro